Gente, acabamos de chegar aqui no meu irmão Estamos com vários bolos aqui no nosso colo Ai Deus Se a Nanda saísse do carro eu agradecia Eu vou descer por aqui mesmo Ajuda ela aqui, mutreta Mutreta, me ajuda aqui Me ajuda aqui, seus pés Quem que é essa daí que tá aí? Você não conhece Amém Amém Meu Deus Eu achei que era a Jéssica Eu também achei que era a Jéssica Não me saudou, achei que estava de brincadeira Fiquei sentindo Põe o alho Você já colocou o alho? Você coloca depois? Eu coloco, mas pra dar uma douradinha É Olha que pauzinha, Samira Tá bom já, né? Oi? Tá bom? Oi? Depois você corta Não, vai ser um bicotinho Não, a Nanda estava douradinha em cima do bolinho Você não põe Não, não é pra... Você tá lá, irmã? Quem tá virando? 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 Põe no chão do negócio Olha que pauzinha Tá rasgando já, Samira Tá rasgando? Então põe em cima do freezer Oi Só um Obrigada, Deus Vai Põe um pano de prato em cima, né? Eu acho que veio meio que derretendo, né? A cara da minha cunhada roubando bolinho Asinha de frango e coxinha Da pequenininha, né? É Olha o tipo desse cachorro Ai, meu Deus do céu, gente Peguçoso Bom dia, gente Tô rouca Muito rouca Ô, Dio Tava a coisa mais linda aqui Tipo, 5 horas da manhã Até postei lá no Instagram Pensando Só Coisa mais linda Fazendo um cafezinho Aqui Gente É pra encher bem, né? Ele derrama Vai esquentar tudo? Gente, ó A mesa farta Aqui, ó Meu irmão Tá comendo comida De manhã E eu tô morrendo De inveja dele Porque eu não posso comer Acabou? Acabou? Acabou o quê? Pode comer? Pode Bom dia Bom dia Gente, eu estou fazendo um arroz doce aqui Olha só a cremosidade dele Diretamente do leite da vaca, né? A gente foi lá pegar o leite Pra fazer esse arroz doce Aqui, gente Nessa panela enorme Eu coloquei uma xícara Olha o tanto que deu Olha o tanto Esse arroz doce vai ser simples Sem leite condensado E sem creme de leite Só vou jogar um açúcar queimado Aqui por cima Pra dar um saborzinho E uma cor Onde que tá o cravo? Tá aí? Ó, peço uma olhada pra você Porque qualquer coisinha Ela tá escondizada Oi? O que você falou? Nada Vamos colocar um cravo Né? Cravico Você quer que pareça você? Oi? Não, filma a canela, né? A canela tem que... Tá Cadê a canela? A canela acho que tá... Ai, 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 essa meia Aqui Deixa eu... É essa? Pode ser Tem no potinho também É Vai ali Agora vai um pouquinho Vai, vem daqui Tá Vou colocar devagarzinho, né? Pra... Pra não derramar Hum... Vai ficar gostoso Você é bom, gente? Eu gosto Mas aí você vai pegar o fundo da canela Tem que vir daqui É que isso é muita bagunça, Liu Eu queria filmar só aqui Ô, Jéssica, o que que tem? Você não vai fazer isso, tá, Jéssica? Deixa eu achar a canela Tinha com um potinho Mas agora não sei Onde vai entrar, Sérgio Não, tá bom isso aqui mesmo Foi muito Fica muito Fica nada Uma delícia Fica muito gostoso Que delícia, né? Quero comer Não caiu bem, tá? Bem simples Bem simples, mas gostoso Olá, Jéssica Olá, Jéssica O tamanho do peixe Cadê o peixe que ele pescou? Esse é grande Meu Deus do céu Minúsculo Ó, as duas lá do outro lado A Nanda e a... A Jéssica ali Cadê a vara, amor? Não, tá tudo molado Tá tudo amarrado Onde que o Dayu tá, gente? Gente Gente, olha Meu irmão limpou tudo aqui Coitado Isso que ele tá com o braço machucado ainda Se meu irmão é trabalhador Irmã Pensa que pé é trabalhador Ele trabalha desde nove anos de idade Com nove anos de idade Ele já fazia janela e portão Acredita nisso? Os quiabinhos dele Ele começou a furar o... Sim Então Mas dá pra ele avumar Que da manhã Ajuda mesmo Sim Ajuda no parque Ó, esse barco tava dentro da água Daí a gente veio Tirou um dia Que a gente veio aqui Amiglis Mês Esqueci de passar repelente, Nair Aff, deixa eu voltar então Gente, olha o preguiçoso Olha que coisa mais linda Esse garotão Ele tem vergonha, gente Ela que tá falando Porque a fia dela é baladeira, gente Nair, né Onde que eu vou, Nair? Onde eu vou Tá limpo já aqui, né Que legal que ficou aqui, né Eu morrei pra orar A gente vai entrar e sair lá pro sítio, então É que nós já tínhamos que programada, né Ele fica muito sentido E eu não gosto de magoar meu irmão, não Tem uma coisa que eu não gosto É de magoar esse baixinho Cuidado, Daniel Fazer uma maionese Cozinha Esse ovo aqui é pra pôr na maionese? É O que você vai fazer? O creme? O creme? O que você vai fazer? Você vai fazer no indicador ou vai fazer tudo? Ah, sei lá O jeito que você faz? Não sei É que tem vários jeitos de fazer, né O que jeito que você vai fazer? O que jeito que você faz? Eu faço aqui no indicador Você quer fazer? Não, tem o que você quiser Paz de Deus Já venho filmando tudo Ai, meu Deus Paz de Deus? Amém, tudo bem? Estou bem, amor Estou suada Paz de Deus, irmão Leir Olha só o empresário Paz de Deus Tudo bom? Tudo bem, amor Gente, isso aqui é o pai do Dio Ele tá tomando chimarrãozinho Que eu fiz agora Olha aí Chimarrão chique Experimenta aí, irmão Leir Vê se tá gostoso Se eu não ficar vermelho Porque não tá sem água Tá bom? Tá procurando chama É porque a irmã faz o chimarrão muito bom, né Tá bom? Só você não vai poder ficar mexendo muito na bomba, tá? Se não Não, tem água aí dentro Tem? Tem, aham Mas se não tiver lugar pra entrar o grupo É aqui na sua, né Sai mais barato, né? Você paga lá R$10,00 a hora Tá uma delícia esse chimarrão, Jéssica Nossa, é tão bom Agora paga aí Eles cobram de montamento, né? Vai cobrar a mão Vamos dizer assim Por exemplo Que um fruto faz ele não É, pode ver Gostoso, né, irmã? Levar a louça, você vê na paisagem? Gostoso, né, irmã? Maravilha Por que a sacolinha tá amarrada ali? Ai, eu não sei Eu que amarrei essa sacolinha aí, sabe por quê? Porque tá vazando Porque tá Ai, nossa Ai, que susto Eu achei que era uma cobre, meu Deus É porque tava vazando Eu vou amarrar ali Daí faz barulho, entendeu? Quem que quer o chimarrão? Olha só, gente Esse chimarrão aqui Dos top De gaúcho mesmo Esse chimarrão aqui De gaúcho Os peixinhos que o Jefferson Acabou de pescar Ali tem maior Os peixinhos meus Vai ter dois meses É no terceiro ali? Uhum Na minhoca Na minhoca Mas bem quietinho ali Meu, tem que ser com minhoca Não adianta ser com pão Por isso que a gente tá pegando Não, é que a criançada Tá bagunçando muito Os peixinhos vão embora É Aí eles Tchau, gente Tchau, gente Tchau, bebê Tchau, bebê Será que ele sabia nadar? Não Não sabia Porque morreu afogado Então, segundo as reportagens Que nós O que que aconteceu? Não fala, Everton Não fala O lugar que ele tava Era de bandeira preta, né? Já sinalizado De repente E segundo as informações Que a gente recebeu Ele foi afogado Em Santo Clemente Enrolação, velho Enrolação deles A gente tá aqui Querendo ir lá Querendo ou não Bora Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo Que a gente não consegue Sair daqui Daqui? 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 Eu não sei Eu tô gravando, Samira Tô Vamos Quem que é? Eu sou assiste Eu tô gravando Oi? Oi? Pegou? Pegou? Vai tentar Depois vou fazer Em outro lugar Tá todo mundo Indo lá buscar leite Gente Pra fazer arroz doce Ainda bem que está sol, mas está um vento Olha a moranga Verdade, olha só Você já fez o doce desse daqui? Não, é uma delícia Capaz Doce de moranga eu nunca fiz não Nossa, é uma delícia Gente, olha como eu estou preta Olha Sol quente que está louco Meu Deus Ai Jesus, olha que a sol é tudo feio Que dó Meu Deus do céu Que dó Olha só, perdeu o peixe O Everton arrancou o olho de todos os peixes Aqui eu fiz só o filé do peixe Deixa eu ver Olha, que lindo Esse daqui foi bonito Olha o que a Nanda está fazendo Menina, não pode arrancar os olhos Eu estou arrancando a pele Ele que deu a obra Olha ali Não, olha ali Olha ali Está bonitinho Não, esse tem carne Eu só estou tirando a pele Esse aqui só se ficou o filé do peixe Menina, mas você vai comer o que se você tirar a pele do peixe? A carne Nanda, não pode tirar a pele do peixe? Nanda, não pode tirar a pele do peixe? Nenhum rapinho, porque você fica sequinho Vai ficar lindo o grande ali Nanda, você tirou a escama dele Tem que limpar a pele do peixe, gente Olha aqui Olha aqui Tem mais peixe ali, tá? É isso? Está aqui? Pode pegar? Pode Olha assim, gente Olha A gente estava fazendo assim Está aí que o seu filho foi inventar moda Aí agora você tira A barrigada e joga lá? Aham Pode pegar? Pode pegar aqui Tá Deixa eu mostrar para vocês como que faz Gente, olha o limãozinho aqui do sítio Também tem esse alface Que é uma delícia Sem agrotóxico Era aqui, ó Era aqui, ó, né? Daqui, ali, é só Eu vou botar na corda, vocês Opa Eles vão colocar a rede ali Deixa elas Olha que bonitinhas Elas comendo Ah, elas querem comer o pão Gente, o povo está tudo almoçando aqui, ó E eu estou chorando Estou toda churrasqueira Eu sou churrasqueira aqui hoje Olha lá, viu? O Gil falou que o Gil tem coragem De fazer até mais Foi pior Pai, não só tem coragem Como faria Como faria e fez Eu tenho coragem de fazer isso, né? Caçando as ovelhas, né, Gil? Você não estava filmando ali, Everton? Ô, Everton Você sabe nadar? É difícil Eu já ia te apagar ali Noquele gato, ali, ó Nossa, e ele e o Gil da outra vez Eu não entendi até hoje Se você tivesse aqui Se nós estávamos fazendo um barquinho ali Eu vi o Gil Por isso que ele queria armar a rede ali antes, ó Por isso que ele queria armar a rede ali antes Aham É para o menino deitar e passar o facão ali De ficar aí dentro da casa Ó, a mãe dele amando essa conversa Você sabe que isso tudo é calúnia do povo, né, Everton? Com certeza Esse é o cabelo A mãe dele está lavando aí Botando no vidinho deles Fica mais o molhão para expulsar Eu devo estar pensando Nunca que eu deixe meu filho vir sozinho aqui Mas nunca Ele não perdoa nem o super-homem Veio uma vez o super-homem Super-homem? Quem que é o super-homem? Nunca sabia Ele falou que... Ele mexia com o olho Você acendia o fogo Acaba a carne Mas existe ainda, você já viu uma? Faz anos que eu não vejo aqui Você batia uma nela Você fechava Eu esqueci de falar para você Mas vamos prestar atenção Ela fecha tudo à noite Você pode bater Ela não dorme Mas a noite Ela sofreu Ela não já dava isso Aí ela come Mas não, agora não Não é Mas ela é parecida Bem igualzinho Mas ela não dá um pé muito grande Ela dá um pé assim Mais ou menos É, é tudo pequenininho Nossa, quando ela criou E a hora de ver uma daquelas Só para bater Só para você ficar batendo nela Olha ela tranquila Olha eu Eu tenho uma consciência E eu também Eu estou entrando atrás Que árbitro Música Ai, ela veio bem faceirinha aqui. Oi? Pois é. Mas é por causa do tempo agora, né, que tá chovendo. Chove. Meu Deus do céu, Nergê, anda muito rápido. Esse aqui você tá falando, irmã? É, porque daí ele se coloca e vai girando, né? O que você apontou aí? Aqui eu apontei. Beterraba. Ah, veio aquelas pragas? Mas não tem que passar água com vinagre? Eu passei e põe aqui boa. É água com vinagre que põe, né, Ir? E daí você tem que jogar aquele negócio lá que eu falei pra você. A cinza, sabe? Tá. Não tem nem um mês que eu plantei. Capaz? Depois do fim você tem que amarrar rápido. Sim, eu vou amarrar pra se não tá subindo, eu sei que ele ia subir quase. Pois é, ele não tá subindo, né? Tem que amarrar ali. E ali, aquele lá é o quê? O quiabo? O quiabo. Nossa, mas eu fiquei um mês sem vir aqui. Faz dois meses que eu não vim aqui. Um mês ou dois meses? No dezembro, né? Aham. Filma lá o alface aqui de cima da cabeça. Filma o quê? Filma lá o alface. Que pássaro? Alface. Você tá filmando só um barco, né? Que lindo, Nair. Olha, que coisa mais linda. Você quer limão? Ai, quase que vai ir. Olha. Olha. Nossa, Nair, que linda. Ela só fica desse tamanho? Ela tá crescendo, vai estar com muito. Gente, essa gelicinha é maravilhosa. Mas ela tá verde, né? É claro, Nair. Ela cresce mais. Eu não entendo nada dessas coisas. Eu não entendo nada de sítio. Olha o tamanzinho dela. É claro que ela tá verdinha, né? Bebezinha, ela vai crescer. Ah, ela vai crescer. Meu Deus, mas tá muito carregado. Aquilo ali também, né? É, viu? Ela vai crescer. Só que essa aqui parece que tá fazendo a brilho. Por quê, Nair? Porque as folhas lá estão enrugando. Ah, então você tem que ver. Olha na internet, Nair, porque tá enrugando. Essa folha é a mesma daquela. Ela tá chegando. Essa aqui tá mais grande. Acho que essa aqui é pouca. Olha aquela lá também, Tamira. Ela tá carregada. Aquela é daquela folha. Mexeriquinha aquela. Mexerica mesmo. Tangerinha. É, tem uma folha. Esse aqui foi vocês que plantaram. Não, as frutas é assim. Eu plantei essas manjotas. Manjotas, 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 manjotas. Não, assim. Olha, assim. Eu tô comendo. Eu plantei um pé de acerola lá na minha casa. Eu plantei um pé de acerola lá na minha casa. Até aqui da minha. Não é? Não é. É cheirosinha também. Olha, maravilhosa. E aqui tem outro, né? Tem. E você acredita que isso daqui lá na fazenda onde meu marido trabalha, tem um homem que tem plantio disso daqui. Ele vende na cidade. Vendia, na verdade. Ah, que gostoso aqui, Nair. Olha que delícia o vento aqui. Ele vendia na cidade, essas mexeriquinhas. Vai, fica aí, fica aí, fica aí. Deixa um pedacinho, assim, só. Fica aí que eu vou tirar uma foto. Aqui? Não, onde você tava? Onde você tava? O que é que eu vou fazer quando meus netos virem? Os netos da Samira tudo aqui, assim, olhando no chão e ela assim, observando tudo. Igual aquelas câmeras que ficam assim, sabe? Ela... Doida na cabeça, tá como? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu fico doida? Ai, meu Deus doida. As crianças tudo gritando assim, eu fico desse jeito mesmo. Só move o pescoço. Eu não sei onde que eu tava. A criança até se para e sai da casa de medo. Eu não sei onde que eu tava, que começou uma gritaria de criança, uma correção, uma coisa assim louca de criança. Eu fiquei assim, sem ação. Como você gritar na simpatia, quando começou a ficar com as crianças? Eu não sei onde que eu tava. Ai, criançada. Eu fico doida. Ai, meu Deus do céu. Não, você sabe por quê? Eu criei as meninas tudo no silêncio. Os vizinhos, eu morava lá em Maringá, ninguém escutava o barulho de criança. As meninas eram tudo pequenas. Daí, quando eu saía pra fora da casa, assim, os vizinhos falavam bem assim, Você tava viajando? Daí eu falava assim, não, por quê? Não, porque eu não escuto o barulho de criança aí. Você tem três meninas, né? Eu falava bem... Em compensação, hoje eu faço o dia inteiro gritando. Verdade. Em compensação, agora, só tem a Nanda dentro de casa e é um barulho da desgrama lá em casa. Tem um barulho dos três. Não, eu acho que os vizinhos acham que nós quebram o pau direto lá em casa, porque essa aqui faz uma gritaria que, meu Deus do céu. Tem uma gritaria que a Nanda faz sozinha. Eu faço o dia inteiro gritando. Aham. Vamos nada, vamos, Everton. Levanta essa bunda gorda daí. Você tem que levar mais alguma coisa, não, né? Você tem que levar mais alguma coisa, mãe? Não sei. Vê esse copo descartável aí. Tem copo descartável aí? Não. Irmão, vamos almoçar? Tem copo descartável aí? Meu Deus, quase fiquei surda com a Nanda aqui agora. Ei! Ei! Vamos almoçar, meninas? Vamos. Ô, Tamara, pega o setinho ali que a tia vai colocar pro tempo. Tá aqui, né, gente? Corta aqui. Sabida, vem temperar a salada. Quantas coxinhas você quer? Só um. Ó, pega o seu prato. Só um, mãe. Não, Jéssica, eu leio. Isadora! Quer pão de alho, Vitor? Hum? Quer pão de alho, Vitor? Leva lá, mãe. Lá no fogo. Para, Zoião. Gente, a abobrinha aqui que eu fiz, estou fazendo. Você tá servindo eu? Tinha vontade de morar no março. Nossa! Adorei! Não, já mandou você dentro de casa, comer assim. Imagina eu ficar aqui, pegar o costume, botar lá comendo dentro de casa, jogar asinha no chão. Pegar o restinho e comer assim, pegar e raspar. Aham. Aqui, pegar o outro. Muita blogueiragem, muita blogueiragem. Muita blogueiragem. Olha aqui, Patrícia, coisa mais linda do mundo. Manda um beijo para sua mamãe. Beijo, mãe. Manda um beijo para sua mamãe. Iza adora comendo, deitada ainda, né, Iza? Uhum. Solê, volta! Vamos ver. Ah, eu faço uma carne. Ai, sério, que bichinho. É uma delícia, uma delícia, né? Tá gostoso, irmã? É uma delícia, maravilhoso. Vamos com o seu rodinho daqui. Esse rodinho daqui. A paz de Deus com todos. Por que você não consegue ir embora? Ah, onde nós foi para ir para a igreja? É. A gente vai pegar para casa, pega para casa. É, eu lembro, está leu, né? De lá. É, ali vizinho, tu vai pegar a esquerda, né? Uhum. Depois direita, esquerda. Você não vai ir agora, Jéssica? Eu. Eu. Ó, vai pegar ali. Vai filmando aqui lá, você. Talvez no casamento você trabalhe com um garçom lá para nós. Tudo bem, gente, agora? Veio que me chame. É que eu cheguei, não vi isso. Às vezes eu não quero conseguir. Agora deu bom. Foi meio tanto de combustível já, ó. Meu Deus da lei, ainda bem que não caiu nas pernas naquela mesa. Fazer essa mensagem. Tchau, Pum. Tchau, gente. Com Deus. Tá bom, tá bom que tem arame lá. Mas quem guia o mais pesado daí? A Samira, né, Vila? E depois a Nanda. Tchau. Os humilhados serão exaltados. Vai daí. Tchau, gente. Pode pegar o que der aí. Vamos com Deus. Amém, fico com Deus. E a senhora. Amém. Tchau, tchau. Amém.